Bom dia, bom dia, bom dia família, que Deus abençoe o dia de vocês, o lado de vocês, a semana de vocês, vamos criar e preservar sempre, quem está falando aqui, marcando chave fibra, quem me conhece, quem me conhece, sabe que eu sou simples e fala a verdade. Aí família, se vocês não me seguem aí, vamos começar a seguir, certo? Vamos crescer juntos aí, se eu puder ajudar vocês, eu ajudo, se vocês puderem me ajudar, deixe um comentário aqui embaixo também, estamos juntos aí, um parceiro, um para ajudar o outro. Beleza família? Então família, essa aqui é a nova plantação aí do canal, chegou hoje, acabou de chegar, está sem mexida, beleza? Fui na casa do cara lá buscar, fiz rolo aí com o Minotauro, vou colocar o nome dele também com o Minotauro, só porque o Minotauro saiu aí, o Minotauro já estava aí no canal aí, isso aí vai ficar também com o Minotauro, beleza? Mas isso aqui, eu acabei de passar o Minotauro para frente e peguei isso aqui, certo? Porque isso aqui é um canto diferenciado, ó, está vendo? Está vendo, rapaziada? Está sem mexida, começou a entrar na mexida hoje, beleza? Hoje é dia 26, entrou na mexida hoje, você pode ver que aqui está, coloquei o anotrópica, lá está a maçã, lá está a maçã, aqui está um puleiro, na ponta lá está o puleiro lá embaixo, na ponta está anotrópica, anotrópica, desculpa aí família, está variada, está variada anotrópica, coloquei já 5 tenebros para ele, ele já comeu 5 tenebros, beleza? Aqui no meio aqui, está o bebedor, com a água fritada, no lado do bebedor está o osso de baleia, beleza? Começou a entrar na mexida hoje, beleza família? Para quem não sabe, esse aqui é o, a nova canta de sessão aí, beleza? Coloquei o nome dele aí, Minotauro também, certo? Porque como o Minotauro já estava no canal aí, para não ficar complicado, coloquei o nome dele aí também como Minotauro, certo? Então se você, lembrando, se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like aí, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para os amigos aí, certo? A nova canta de sessão aí, se você conhece esse canto aí, deixe aqui embaixo no comentário, que canto é esse? Beleza? Eu sei que canto é esse, mas eu vou deixar aí para a decisão de vocês, se vocês conhecem Trincaferro mesmo, fala para mim, deixe um comentário aqui embaixo, que canto é esse? Beleza família? Está aí na decisão de vocês aí, que canto é esse aí, Trincaferro aí? Beleza? Ó, você pode ver aqui, não sabe nem voar, porque nunca entrou na voadeira, é a primeira vez aí, família, está na voadeira aí, certo? Já começou já a entrar na mexida aí, ó, do marcando para o chá de fibra, certo? Então, lembrando, se você gostou aí, ó, sem dedo do like, deixa o comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo aí, tá família? Então, fica com Deus aí, um grande abaixo, cuida para cuidar. Aí, ó, a nova canta de sessão aí, acabou de chegar aqui na minha casa, ó. Ó, como já está puxado. Ó. Certo? Ó, como já está puxado. Ó, como está puxado. Vou chegar aqui perto aqui, ó, você vai ver, ó. Ó. Ó, família, como está puxado. Ó, chegou em casa aqui agora. Ó, o Coringa cantando, ele cantando e o Hulk está lá no lado. Ó, o Coringa está aqui atrás. Ó, o Hulk está lá. O Hulk está lá e ele está aqui, ó. Ó, o Hulk acabou de cantar. Ó, o Minotauro cantando. Eee, garoto. Aí sim, hein. Aê, família. Cuida para cuidar, família. Tamo junto, misturado. Aqui é o Vivo e a Cores, ó. Ó, para aí. A nova contatação do canal, aí, família. Ó, já entrou na mexida do Marcão aí, ó. Chegou aqui, ó. Não tem essa não, meu filho. Aqui é o Vivo e a Cores, ó. Ó. Já chegou aqui, já comeu os cinco de neve. Certo? Já comeu a farinha da Nutrópica. Certo? Já está comendo a Nutrópica Power. Já está na maçã. Olha o bicho como já está aí, ó. Quebrando tudo. Cuida. Ô, Minotauro. Vamos, Minotauro. É isso aí, família. Então, fique com Deus aí. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo aí, se inscreve no like. Deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo para os amigos aí. E vamos criar e preservar. Então, está a decisão de vocês aí. Fala para mim. Que canto é isso aí? Beleza? Então, cuida. É nóis, família. Fica com Deus.